E a pelada continua Trabalhar com o Ito Cavalo no campo de defesa Para Marcelo Ubers Cana Toca na metade do gramado para Edson Salloc Recua no campo de defesa para o Ito Cavalo Abre o compasso Aí só tem o Marilho para dar um tapa de primeira Para Lucas Robinho O Luquinho está passando a metade do gramado Vai alugando o meio de campo Botou o Marilho na cara do gol João Mapega E vai sair jogando Já trabalha no campo de defesa para João Ma Improvisando o gol Faz o lançamento para o campo de ataque Domina Marquinho A bola esbarra no Ita no bigode Encarna a marcação Sai e faz a rodagem da bola com o Ito Cavalo Ultrapassou a metade do gramado na meia direita Toca de primeira para Edson Edson recebe na direita Tocou Para Marquinho Vai bater Beto Spama Defendeu Beto Balotelli de novo No chute do celular E faz o milagre Lateral para Secambado Jogou na área Marcel sobe de cabeça Pela linha de fundo O goleiro Beto estava no lance Beto bota no campo de defesa para a Rã Time de azul que vence por 2x1 Trabalha no campo de defesa Vai alugando o meio de campo Toca para Júlio Bó Esse time de azul está com fome Ita no bigode Recebe e trabalha na meia Tem sempre 3x2 A chance Ruka Robinho Tira do goleiro para a linha de fundo Joma manda para a metade do gramado Agora tem o celular Se for por cobertura Me chama para o abraço Aí só tem o celular Não é só deixando ele para o dominar No over record Beto trabalha no campo de defesa Faz o lançamento para o campo de ataque Para a maioria da Vendor Que fura na bola Recupera Marquinho para o time rubro negro Trabalha com esse celular E o Beto toca com a mão fora do campo Falta perigosa para Marquinho Cobrar com a camisa 61 O hábito orienta a formação da barreira O hábito orienta a formação da barreira Esse mendigo diz que querem que ele seja deputado Vai ser em dois toques Marquinho Deleção se apresenta para ajeitar Marquinho vai soltar porrada É barreira de 3 Julinho Marquinho Maurílio, Maceão para atrapalhar a barreira Desson Pisa Marquinho Chuta e explode na barreira Estão pedindo toque de mão Estão pedindo toque de mão Ultrapassa a metade do gramado Lá vai Luquinha Robinho Faz de teu Faz de teu Ajeitou Tira o goleiro E o Ito Cavalo sozinho na defesa Se garantindo E manda para o campo de ataque Marquinho domina na ponta esquerda Sai do Ito no bigode Toca para o Desson Chuta Seu Nessal Alexandre Bate E Beto Balotel Está jogando no campo de defesa Lança para o campo de ataque O Ito Cavalo domina Olha aí Olha aí Não brinca não Faz de teu De calcanhar Para Robinho Lá vai Luquinha Tocou Para Escola o canto Está brincando Tira o goleiro E tira o Ito Cavalo Lá vai Julinho Bate E o João Mais Palma E o Ito Cavalo Sai dominando Lá vai Marquinho Quem não faz leva Quem não faz leva Marquinho está passando a metade do gramado Tem quatro Tem quatro Tem quatro Marcial Dominou Marquinho Chegou o terceiro Eita no bigode Vai chegar Julinho Tocou Celular Ajeitou Beto pega Soltou Bala 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 No final Desson Empata de novo Quem não faz leva Olha aí Quem não faz leva Desson empata de novo Livre de marcação Fazendo aquele gestinho De positivo Dois a dois Não dois Dois a dois Dois a dois Dois a dois E segue o jogo Se tivesse três a dois Era para ter feito um Caracarrada de gol Ali que vocês perderam Lá vai Julinho Ita no bigode Recebe Vai tentar Dá resposta Passa Tira um título Tira um título Tira um título Para Jomar Já trabalha Jomar No campo de defesa Pisa a bola Dá um balão Dá um balão Para Marcel O Beto Scana O Beto Scana Vai sair da marcação Bota para a deção Tenta dar uma deção Em cima do Luca Robinho A bola sai E a bola bate na mureta E sai pela lateral A bola bate na mureta Bate nas minhas pernas Sai pela lateral Marcial na cobrança Marcial vai tentar recuar Mas ele vai recuar Para o campo de defesa Contra o José Piu Piu Dá um drible seco No Ita no bigode Tem gente que já está Sentindo o cansaço Marcial Bate no Luquinha E outro lateral Para Piu Piu Cobrar Lança para Edson Celular Domina na ponta esquerda Sai da primeira marcação Vai alugar ali de fundo Beto tira com os pés E sai jogando No campo de defesa Atuação do goleiro Linha O Ita passa a meta Do gramado Bota para o Juri O Ito Cavalo Desarma errado Tocou para a Rã Agora bigode Agora Ito De calcanha Para Piu Piu Domina E sai jogando Para cima do Do Luquinha Já trabalha No campo de defesa Com o Ito Cavalo O Ito O Ito trabalha Encara a marcação De três Sai da marcação Domina Marquinhos Recura para Piu Piu Quem toca para a Estrela Edson Celular Que já tem um gol da perada Abre Corta Maurílio Corta Marquinhos Maurílio recupera de novo Para não perder Ganha para o time de azul Manda para o campo de ataque Para Ita no bigode Tem quatro Conta dois Tem quatro Achas Bisão da bola Achas Ito Cavalo Domina Não foi nada Segunda vitragem Não foi nada Segue o jogo Já trabalha com o Marciano Na metade do gramado Volta tentar ultrapassar Bota para a Marquinhos Estou sentindo o cheiro Do gol da virada Lá vai o celular Tocou de primeira Perdeu com o passo da bola E o Nelson Alexandre Corta e Maurílio domina Toca para Beto Beto tenta sair jogando Dodo para entregar Para Soca Dodo para entregar Dá uma adiante Das pereiras da vida Lança para a metade do gramado Para Juri e o Bó Toca para o Luquinha O Juri e o Bó Passou Domina Faz o giro Toca para Juri e o Bó Lá vai o pai O pai do ano Lá vai o pai do ano Toca na esquerda Para a Rã Bate Bate Tiro de metade Tiro de metade do gramado Para Derson Derson Aluga no meio de campo Vai alugando no meio de campo Chega o Nelson Alexandre Para roubar na bola Nelson Alexandre Passa a meta do gramado Chega o Marcelo Para dominar na bola Também Rouba na bola Tem quatro Tem quatro Quatro contra dois Quatro contra dois E me chama E me chama para o abraço Tocou Para Derson Cruzou Beto pega E sai jogando Já trabalha no campo de defesa Beto vai tentar fazer o lançamento Para o campo de ataque Passa seu Nelson Passa seu Nelson Beto da tornação do goleiro Linha Rora para a Rã Piu Piu Tá sem goleiro Tá sem goleiro Tá sem goleiro Tá sem goleiro Pra fora Tava sem goleiro Tiro de meta para Beto